Vem aí, 2026. O cenário político que a gente vislumbra aí, que se comenta que o senhor quer o Senado, é um direito. Entrevisteu o coronel, o coronel acha que o senhor deve sair para presidente da República. Geddel, do MDB, deu uma entrevista a um site dizendo que o senhor deveria ir para a vice da chapa de 2026. Enfim, o senhor vai para onde? Para o Senado, para o governo, para a cabeça de chapa? Qual o cenário que o senhor vislumbra para 2026 na Bahia, Rui Costa? Pois é, eu não conversei ainda com o presidente, até falei com ele que eu quero conversar sobre esse tema com ele e vivo conversar aí esses dias. Eu coloquei meu nome à disposição para ser candidato ao Senado. Da outra vez, todo mundo achava que eu devia sair candidato, que eu devia sair do governo para ser candidato ao Senado. E eu priorizei ficar no governo, concluir meu mandato e lutar para fazer o sucessor como nós conseguimos fazer. E agora, eu coloquei meu nome à disposição do Senado, evidente que eu ainda vou conversar com o presidente Lula. Eu tenho trabalhado muito ao lado dele. Obrigado.